A parte boa de morar onde eu tô morando é que eu adoro bicho, porque se eu não gostar você tá ferrado. Porque imagina, querer tomar um banho de piscina e ela já tá ocupada. Vou tirar ele daqui porque essa água tem cloro e ele faz respiração pela pele também, né? Respiração cutânea, tadinho. Então ele vai acabar absorvendo esse cloro e essa água vai fazer mal a ele. Vem cá, filho. Vem cá, Cleitinho. Pelo amor de Deus, Cleitinho. Vem cá. Isso aí, garoto. Esse aqui é meu amigo. Tá sempre aqui pelo quintal. Na verdade, tem vários dele, né? Então, difícil saber quem é quem. Eu chamo todo mundo de Cleitinho. Geralmente eu solto eles ali atrás. Vou mostrar pra vocês. Porque é uma parte aqui do meu quintal que tem matinhos. Aqui, ó. Essa parte aqui do meu quintal é mato. E aí, Cleitinho vai poder ficar de boa aqui. Eles acabam voltando pra lá, né? Mas tudo bem. Pelo menos a minha casa fica protegida, né? Porque querendo ou não a luz da casa, a luz artificial à noite, atrai inseto. E aí, Cleitinho e sua trupe sempre vão lá me ajudar a controlar esses insetos à noite. Então, pra mim é sempre prazeroso dar de cara com Cleitinho. Eu vou soltar Cleitinho aqui nessa telha aqui, que ele vai usá-la como esconderijo durante o dia. E à noite ele já sai pra comer de novo, porque eles são animais mais noturnos. Nos dias a gente até vê eles, mas é mais comum à noite. Então, vou botar ele aqui, que ele vai se escondendo durante o dia e à noite, com certeza, ele sai pra comer de novo. Vai, Cleitinho. Vai com Deus. Não, filho. Por cima, não. Por cima você vai ficar prejudicado. Tá bom? Vem cá no tio de novo. Ó. Entra aí embaixo. Vai. Vai com Deus, filho. Vai. Isso. Pronto. Escondidinho. Tchau.